Olá pessoal do canal Vida na Lavoura, olá, bom dia a todos, dê um like, curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações. Eu estou mostrando a colheita do maracujá, conforme ele vai amadurecendo ele vai caindo. Então a gente tem que vir aqui, uns ficam em cima da tela, e a gente vai colhendo o maracujá ali, está dando bastante mesmo. São três pés. Vou tirar esses ramos de cima ali, vou podá-los. Mas olha só. Lá atrás. Nossa. Tem o pepinho ali. Olha só. Então. Bastante. Agora o ideal é fazer uma poda no aparelho. Eliminar esses ramos velhos aqui todos, para que venha produzir novos maracujás. Coelhinho. Olha só. Coelhinho. Olha só. Olha só. Olha só. de maracujá, eu ensinei a fazer uns refrigerantes no canal, eu vou ensinar a fazer o espumante essa semana de maracujá, olha só, fora o que foi colhido semana passada, está começando a murchar, eu já vou congelar ele também para fazer suco posteriormente, muito bom, valeu!